Essa é uma das maiores rádios de notícias da Europa. Essa é referência nos Estados Unidos. E essa é a grife de notícias do rádio brasileiro. Jovem Pan News. A Jovem Pan News está entre as maiores produtoras de conteúdo da América Latina. A única 100% multiplataforma no rádio via stream. Em áudio e vídeo. Levando até você com agilidade e precisão os principais fatos locais e do Brasil. Está chegando em Natal a Jovem Pan News Tribuna. Aqui no 93.5 FM. Espalhe Jovem Pan News Tribuna. Adicione em seus favoritos. 93.5 FM. Olha a ciranda de roda! Ciranda de roda!